Quase que o metolo no barro Meu Deus, eu tô com as coisas tudo aberto Eu fui no banheiro daquela Aquela marcada de território E eu esqueci os bagulho tudo aberto Ai meu Deus, isso é uma aberração Olha só Olha a coisinha mais linda que tem aqui, família Olha a coisinha mais linda Ai meu Deus do céu, que coisa mais agudosa essas crianças Faz o começo Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente aleatório Sejam bem-vindos a esse canal Totalmente aleatório Vai, magro Vocês não sabem fazer o começo? Tá, vamos vir tudo pra cima deu agora Vamos vir tudo pra cima deu Eu não quero vocês, eu quero comida Vou botar vocês no forninho Mentira Se inscreve no canal, ativa o sininho Eu não consigo mais pensar porque eu tô com tanta fome que meu cérebro não penseia O que que eu tenho que pedir? Me segue nas redes sociais O que que é isso aí, Eduardo? Nada O que que é isso aí, Eduardo? Nada Vou botar só pra cima Ai, a comida tá pronta, né? Só depois que o Jonathan tá vindo O que que tá acontecendo? Não, nem salado nada Tira a pata aí Nem você, nem vocês vão comer Enquanto o Jorota não chegar Primeiro ele vai se servir Mas ela tá com fome, sogra Não vai comer nada Não vai comer nada, vai esperar ele, já falei Soguinha, ela tá trabalhando lá na casa Faz horas, desde as nove horas da manhã Não importa Não, comer só quando ele chegar Só um pouquinho Não, nada, tira a pata daí Só uma bitaquinha Nem você vai comer Não, vai comer, espera ele vir Tira a pata Não importa Não tem pata Espera então Olha a boca cheia dele Você tá pegando Dá ele nele Cadê? Não Um queijinho Calma, tá, tá Tá bom Tá bom Que não pode esperar Mas é que já é três horas da tarde Não dá com fome Sendo quatro horas da tarde Então, porque enquanto eles não chegarem Ninguém vai sentar aqui em roda mesmo pra comer Sogra, eu não consegui nem falar no vídeo Porque meu cerebelo não pensa Nossa O que que eu tenho que falar no vídeo depois? A barriga tá roncando Quero comer Quando ele chegar eu chamo vocês Não, não, não Vamos trabalhar Ah, nada Não vai ficar sentadinho aí Até ela chegar Do mesmo jeito Tá, então tá bom É que trabalhar É Segura pra mim um pouquinho Que vai te ajudar a passar fome Tu vai te ajudar a passar fome Eu vou desmaiar É Vem, vem Não, eu vou pegar meu prato E eu vou tirar dali Tô perdendo as paciências já Tô perdendo as paciências Vou levar a mão Também É Levar a mão pro lavar Porque tem as coisas que vai comer já Não, é que tava Tinha ligada Show É Olha aqui, tia Vem que vê o negócio aqui Vem que vê Olha o que que tem aqui Eu não Vem que vê Não Olha o que fizeram aqui Olha o que fizeram aqui Oh Sai daqui Ah, você também Eu senti roupa Olha a boca dele ali Até cheia Nossa, Eduardo Nossa, Eduardo Fiquinho Lixou Morde ele, Lobão Pega Morde, Lobão A bunda Só tem comida nele Vou ficar aí na área Até hoje eu não chegar Vou ficar Vou ficar Tá, vou sentar aqui Vem que aqui Tá bom, tia Tá bom A gente vai obedecer, senhora Vai respeitar, senhora Vai esperar Para, irmã Tu já comeu Agora, deixa ele Pô Para, irmã Tu já tá com a boca cheia Vigela Não, não vai descendo a mim Não, nada Ah, nada Pera aí, eu já dou nada Ah, a senhora não vai dar nada mesmo Ah, é, não vou mesmo Qual é a pena Tá, tá, tá Aqui Ó aqui, ó A presidência tava cheia de linguiça Só tem um Foi o Eduardo Foi o Eduardo Foi o Eduardo Não, tudo bem? Não, não Não entendi já Ó, o Eduardo tá aqui, ó Ó A senhora não deixava O Eduardo daqui, ó E a Jana A Jana tá aí também Sai daí, Eduardo Ó o Eduardo aqui, ó Eu também tô procurando O Eduardo tá aqui, ó Ai, ai, ai E a Jana Não, a Jana é eu que pergunto É, eu acho que ela foi subir lá Pra trabalhar lá em cima Ah, ela tá nem na geladeira Nem na geladeira Enquanto ela não chegar Ela foi trabalhar lá em cima Ela vai na casa Quando for pra almoçar Eu chamo Sim, ela foi lá pra cima É Aqui, ó Olha aqui, a senhora vê Ela lá em cima, lá, ó Vem que vê Olha lá de volta Daqui dá pra ver, ó Daqui É bom ver Ela tá lá em cima, lá Ah, mas eu não tô vendo ela, não Não tá vendo? Quer que não Meu Deus Tô vendo o robão, só Mas a senhora É Não enxerga, jamais Ela tá lá, eu tô falando Será que ela tá lá? É Que fique lá mesmo Que fique lá, é bom Que fique lá até O dia não tá ruim Pra daí, porra Daí depois, sim É, mas o primeiro é ele Mas porque é ele? Sim, porque é ele Porque ele trabalha mais com você Ah, trabalho Ficando lá de caminhonete o dia inteiro Vagabundo Não, tô brincando Não, tô brincando Eu tô brincando Calma, eu tô tentando desmanachinar ela Oi, Eduardo Não dá não Oi, Eduardo, vem cá Oi, Eduardo, eu tava te caguetando Eu tava te caguetando Eu não consigo Nem assim, Jana Que tem que fazer Vai Ai, eu não consigo Ah, eu não consigo Ah, eu vou pra ele Tá correndo com ele, né? Então pode desistir com ele Vai, né? Vai, né? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deixa o Eduardo enrolar ela lá Enrola ela aí Enrola ela aí Aqui, ó Lobão, ó Aqui, ó Lobão Sai fora, Lobão Lobão, tchau Ludoardes Marciais Ó, ó, ó Se lascou Eu vou te dar uma citada 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 Tu vem aqui, Patrô Tá maluco já Porra, ele vem com ele E as canelas assim É bom ver ali Mexer as canelas assim É, não vai ter gerada Tem que esperar o jantar chegar Ô, Eduard Ô, Café Nós vai ter que esperar o jantar chegar Vamos ter que esperar mesmo Vai ter jeito Pagabundo corre, ó Esperar o jantar chegar pra nós comer Pegar no meio Aqui, ó Pegar tua cara Você vai também, ó Controla os cachorros É bom, chorros Quê? Vamos, Lobó Eu não, tá louco Então pode mexer com ele Ele que veio mexer comigo Eu tô quieto Tá brebinho Tô, tô puto com esse cachorro Vou dar um fim nele Ah, vai dar um fim Você é o que eu vou dar um fim em você Tá bom, vamos ficar quietos aqui Senão a sogra não vai botar ele Ele fechou aqui, ó Minha perna, ó Bordeu? Mas nem Mas machucou? Não Não, mas machucou porque eu puxei Pra canela É nem a camureta não tá aqui Eu tinha comida da nossa maneta Tinha? Sim Só uma puxadinha na perna da jama Sozinha Não vai precisar Ô, tu não vai lá Porque tu rouba Tu enfia tudo na tua boca Não, pode ficar aqui Não Não, filha aqui Não Então tá bom Eu vou comer sozinho Não Ela vai batendo E tu come tudo sozinho Zóiú Vamos esperar a janta chegar Pôr Tá assada Bobão Ó lá Já, já, já Olha hoje Tô cabeça vai rolar Dois mil anos depois Chegou Ai, chegou Virou, virou, virou Que foi, irmã? Isso foi apendido Estourou apendido Estourou minha hernia Estourou a hernia Ai, ele trouxe mais um pouco Ah, não Mas não vai comer Nossa, mas não Ô, Jota, acelera Que tua mãe não tá deixando Vai comer, cara Verdade Ó, amor Tá todo mundo aqui, ó Na fila do sul Já pode comer, né? Já pode comer Chegou? Chegou Chegou, chegou Não, 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 não Só quando ele sentar Tirar o prato dele Ah Ah Ah, não Ah Não deixa de ir Vai, vai, vai Vai, vai, vai É o rei, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, Eduardo Eu não quero apanhar de longe Espera, eu só pegar assim Sai, eu sou o primeiro Eduardo Ô, mulher, primeiro Sai, Eduardo Deixa ele que você me brinca Vai, vai, vem, louca Vai, pode botar a barra na mesa É fila do sul Sai, vou vir Olha, por ordem de chegada Eduardo Quem mais trabalhou É, quiser comer Porque primeiro aqui, ó É por ordem de chegada É, por ordem de quem mais trabalhou Vem, Eduardo Eduardo Não, é a ordem de chegada É por quem mais trabalhou Não Não, é a ordem de chegada Deus do céu Se é por quem mais trabalhou Vem, 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 vem Meu Deus Apanhou, apanhou Apanhou Pegou uma tabuada Da cabeça Não, filho, guarda Que roubou Você tá fácil Porque também Não tem Não tem Nossa, tem que esperar Tortura, esperar Ele se servir Pra não poder se servir Já comeram tudo Sai, Eduardo Sai, Eduardo Foi tudo no teu prato Não deixa eles pegarem Tá bom, mãe Tá, eu tô esperando É, aí se for De boa Eles querem se servir Sai, Eduardo Sai, Eduardo Você sai, fala É Juntou com uma fome Olha, ele tem que esperar Dá uma garfada Acabou? Pode liberar Pode 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 Valeu 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 Caralho Eu tô com muita fome Olha lá, Jona Tá Vai lá, pega uma Vai lá, pega uma fome 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 Você tiver